Como Pode Um Peixe Vivo Como Poderei Viver Como Poderei Viver Sem A Tua, Sem A Tua Sem A Tua Companhia Sem A Tua, Sem A Tua Sem A Tua Companhia Sem A Tua Companhia Os Pastores Desta Aldeia Fazem Prece Noite e Dia Os Pastores Desta Aldeia Fazem Prece Noite e Dia Por Me Ver Andar Chorando Por Me Ver Andar Chorando Sem A Tua, Sem A Tua Sem A Tua Companhia Sem A Tua, Sem A Tua, Sem A Tua Companhia Como Poderei Viver Como Poderei Viver Sem A Tua, Sem A Tua Sem A Tua Companhia Sem A Tua, Sem A Tua, Sem A Tua Companhia 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 Música Como poderei viver, como poderei viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, 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 sem a tua